FRIZIO Preto como o Azeviste, o cavalo Frizio é um dos poucos puros sangues nativos da Holanda. O mais característico deste cavalo é sem dúvida a cor preta absoluta de seu corpo e a sua juba muito longa e frondosa, com uma onda natural podendo ser trançado para um melhor manuseio ao galopar. Um cavalo com um corpo compacto e musculoso que pode atingir até 1,75m de altura. A história do cavalo Frizio é apaixonante e só é compreensível conhecendo o forte caráter dos habitantes da Frizia e permaneceram fiéis à sua raça de cavalos durante tempos muito difíceis. Enquanto que nas outras províncias, as raças de cavalos autoctone e indígenas acabaram se perdendo devido ao cruzamento impossível e bagunçado. A raça Frizio é a única de origem holandesa autoctone que ainda sobrevive. Contrastando sua força e poder, o cavalo Frizio é dócil, bastante nobre, calmo e acima de tudo inteligente. Uma espécie excelente para competições de equitação e também adestramento. Contrastando sua força e poder, o cavalo Frizio é dócil, bastante nobre, calmo e acima de tudo inteligente. Contrastando sua força e poder, o cavalo Frizio é dócil, bastante nobre, calmo e acima de tudo inteligente. elders, as raça, o cavalo Frizio é dócil, bastante nobre, calmo e acima de tudo inteligente. Obrigado.